os bichinho que nasce lá no na craftzinha lá pra poder fazer uma farm de XP que não dá com um sick touch que eu precisava dessa XP pra poder botar na espada é, não, as traça não, é a é o mob, a mobzinha nos spawn, isso, spawn os joelhos então, isso aí eu não sei fazer você consegue me ensinar? que a gente pode pegar eu tô pensando em fazer isso só pra dar uns spawn a gente fazer um lugar de farm no céu é melhor, não é? fazer lá no céuzão a gente bota um totem e vai pra lá não, não, nós vamos fazer longe vou fazer longe pra caralho daqui, pô tô ligado, tô ligado deixa eu terminar de jogar tudo aqui no coisa tá, aqui eu basicamente tô acabando a capa da visibilidade eu vou botar aqui meu óculos aqui meu rádio aqui banana não tudo organizadinho tô organizando minha mochila, galera pra minérios e afins tá, vou ali na outra casa pra terminar de guardar o resto aí a gente pega lá esse bagulho pra fazer isso aí que vai dar um adianto deixa eu ver se eu já consigo colocar ah, o bom era eu tentar encantar flamejante primeiro, né? antes de eu fazer qualquer coisa não era melhor? porque senão eu boto o livro F nossa, vou ter que ficar fazendo espada e gastando pra trocar o encantamento o encantamento é individual? é individual, não é? porque se eu mexer aqui e outra pessoa tirar não tira o meu encantamento não, né? individual, o que eu falo é o seguinte eu coloco o meu aqui e aí aparece aspecto flamejante 2 aí se alguém não, pô tipo como é que eu vou te explicar? se eu for encantar a minha arma não influencia na na próxima sua influencia? não, então é isso que eu tô falando se eu deixar o meu aqui podem usar 50 vezes a minha vai ser sempre se eu não usar a mesma é isso que eu tô falando tá? deixa eu já deixar então calma aí deixa eu fazer umas espadas aqui cadê o rebolo? tem rebolo aqui não? oxi tem tudo nessa casa mesmo no rebolo só vou deixar aqui no vou pegar lápis aqui ó, veio um saque 3, pô saque 3, carai mas acho que não compensa não se não vier aspecto flamejante é F exatamente não compensa porque tem o village deixa eu vamos opção 2 afiação 4 ah, não tá mudando vou ter que ficar encantando e desencantando essa aqui até vim não faz sentido não é isso, chat? é isso, pô GG GG, já tem aqui beleza aspecto flamejante bom, peixão ficando com tudo organizadinho é opa oi Gabi e aí e aí e boa? tá, potação tá calma aí, já vem a Yaya tá aparecendo até só na sumidez ô caralho eita porra eita porra deixar isso aqui no baú pra poder acumular essas porqueiras que eu boto aqui esse fabricador sequencial ah, tá era o bagulho que eu tinha feito aqui 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 a pedra também o que eu preciso aqui essa banana eu deixo aqui também panaglide mochila alcance 3 eu preciso de alcance? preciso esses 4 aqui eu vou encantar com a minha espada então já que eu vou cantar vou precisar de leve vou deixar aqui que são os 4 que eu vou usar na espada primeiro eu tenho que pegar aspecto flamejante é uma espada de blazer é sempre bom deixar aqui na mochila lápis também aqui é mochila de minério coisas importantes que eu posso usar luva cara o resto aqui ele é GG o obelisco aqui eu vou deixar na mochila que eu posso precisar né tamo junto irmão como é que você tá? de boa? tá bom? Beleza. Tanque de XP. Vou passar mochila pra ferro. Calma. Cara, tamo muito legal. Parabéns agora? Mereço parabéns? Mereço. Aqui eu vou terminar de gastar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o ferro que eu tinha feito. A barra que eu tinha feito aqui. SS. Pra ver se ela vira SS mais aqui. As duas, na real. Vai que vira, né? Não vai durar 10. O problema é isso aqui. Não, mas aqui depois a gente organiza tudo. Não tem problema. Aqui tá ficando trem. Eu só tenho que fazer isso aqui, mano. Quebrar tudo em volta aqui pra deixar no esquema. Ó, a gente já tem totem. Tá rufando. Dima tá pegando. Ó, fragmento de nether. Quando junta 4 vira uma estrela. Que aí eu consigo fazer... Vou pegar mais comida aqui, que é sempre bom. Pouquinho assado, né? Sabe como é que é? Essa queija aqui, eu não preciso dela ficar usando ela direto. Então eu vou deixar ela aqui dentro também. Gabi, seu filho dênix é muito fofo. Hotel? Eu vejo você jogando arcanes todos os dias na sua live. Tamo junto, meu lindo. Beijinho pra vocês. É nóis, meu rei. Tamo junto. Obrigado. Valeu, meu rei. Que bonitinho. Tentar virar SS mais lá. SSS. Vou tentar fazer muito insano. Obrigado, viu, mano? O que eu vou fazer? Mano, tem alguma coisa que anda errado com essas glowing. Que elas não estão produzindo. Eu tenho certeza, galera. Não tá subindo ou tá fazendo muito pouco. 24, pô. Vocês sabem o que pode ser, mano? Elas estavam fabricando muito pó. Ó. Não é flor. Elas não precisam de flor. Tenho certeza do que eu tô falando. Elas não precisam de flor. Elas não precisam de flor pra fazer isso. Absoluto certeza do que eu tô falando. Vou botar, mas eu tenho certeza. Elas precisam disso aqui, ó. Bom, todas têm uma flor, né? Então, vamos ver se é isso. Mas eu acho que não. Meu filho fez as de ouro. Eu saí por aqui. Gold Combi. Olha, tá dando bastante coisa. Aí o Gold Combi... Não, pô. Mas aí não compensa. Porque eu preciso queimar ele de qualquer maneira. Então, nós vamos botar aqui de novo o Gold Combi. Porque aí ela vai fazendo... É, é. Eu vou ter que refazer isso aqui de novo com ele. Depois a gente faz. Tadinho. Ele botou aqui bonitinho a parada. Ponto. Se bem que era só ligar pra cá, né? Não tem muita coisa pra fazer, não. Tá, vamos lá. Esse pó eu ia usar pra fazer... O que que eu vou fazer? Vou aproveitar que eu já tenho ouro aqui. Vou pegar... Vou pegar um pouco de ouro. Caralho, como é bom ser organizado. Vou pegar um pouco de ouro e já vou deixar aqui. Vai que vira um SS aqui, né? Não custa nada. Aí eu vou pegar um pouco de ouro pra aproveitar esse pó. Um pouco de ouro. Cadê aquele meu martelo? Tá aqui. Tá aqui. Vou pegar, pra precisar pegar minhas barras e o spot blaze que eu tenho. E aí, eu vou jogar na craft aqui. 22, 16, 16, 16. Fazer 19. Batendo aqui. Beleza. Deixar esse 64 aqui. Aí aqui eu já consigo carregar com mais. Um negócio de ouro. Eu vou guardar meu martelo e meu negócio aqui é GG. Tranquilo, tranquilo. Coloca comida no alimentador. Como assim, comida no alimentador? Comida de quê, meu lindo? Enquanto as maçãs estão manual, vou até fazer isso a boa mesmo, pra ver se vai nascer, pra fazer um teste. Vamos ver se vai nascer. Eu vou colher essas maçãs aqui. Maçã eu vou carregar, porque às vezes eu vou precisar de... Maçã eu vou deixar aqui, porque eu vou precisar sempre de maçã. Beleza. Tá. Agora, chat, como que faz... Pior que agora o Denis, eu acho que vai ajudar a Iaia naquele braço torto dela lá. É... Precisava de... Ó. Tá indo, mano. Tá indo aqui, véi. Então, pra pegar XP... Existe alguma coisa que faz XP no cage? Tem um upgrade. Essa XP no cage aqui é o quê? Vê se dá pra fazer vara com bloco de osso, chefe. Dá pra aumentar mais o dano. Vara com bloco de osso. Vá com bloco de osso, meu rio. Música do White? Tá ouvindo a música do White? Por que que sua voz tá baixinha, hein? É você que tem que aumentar aí, pô. É... V, configurações, volume do voice chat. Peraí, peraí. Vou aumentar no máximo, porque ainda tá baixo. Ô, o seu mouse, por acaso... O meu mouse tá meio bugado. O meu tá de boa. Que porra de óculos é esse, véi? Ah! Hum, caralho. Cabe peixe, que porra é essa, véi? Foi a vida inteira? Não, mas eu morri. Eu te dei um hit só, pô. Caralho, eu fiquei com seis corações e morri. É, é que você tá fraca ainda. Que que você tem aí, hein? Que você tá forte. Muita coisa. Deixa eu tirar a música aqui, porque eu não escuto. É, que que eu ia vir fazer aqui? Ô, tá ligado que quem tá cantando é o Want, né? Eu sei, acabei de falar que é a música do Want, cara. O cara é artista, véi. Ele cantou, ele. Ele cantou no Rock in Rio. Sim, você não sabia disso, pô. Não, eu não sabia. Mano, você acha que eu tenho amigo merda, pô? Meus únicos amigo merda é você, o Caiox, o coreano, tá ligado? O Coringa, entendeu? O resto da galera, sim, tem todo um business internacional, entendeu? Ah, eu e o Coringa também tem uma música. É verdade, vocês têm um hit mesmo, tá estourado. Você tem um ponto, você tem um ponto. Não, mas, pô, o cara é artista, mano. Não, gastando, é verdade. Ele manda pra caramba. O cara é o coach Malone do Minecraft? Não, eu tava vendo as músicas dele, né? Aí mandaram aqui. Mas o que que esse cara tá fazendo jogando Minecraft, véi? Aí eu falei, não sei. Mano, pior que tinha uma... Na época que ele... Eu acho que tinha uma outra menina também que participava do Minecraft e cantava pra caramba também. Eu não sei quem é, mano. A Bagueira? Será que é ela? Eu não sei. É a loira, né? Eu não me recordo. Eu acho que deve ser ela, mano. É, eu acho que é ela. Canta bem demais também, mano. É, só nós que é pouca bosta mesmo, né, Gabi? Pouca não, muita. Deixa eu te falar. Mas enfim. Por que raio você tá fazendo aqui e não tá no Rock in Rio? Cara, é porque... Então, né? É... Eu ia... Ontem eu... Aí eu falei assim, ah, caralho, isso tá subindo uma vez, não sei o que, pra pagar 3 mil numa passagem pra ir lá ver o Waco, dia 22. Aí eu pensei, caralho, mas e o Minecraft, mano? E o trabalho? Não. Aí eu não fui. Entendi. Entendi, entendi. Então, quer dizer que você só tava fazendo live por conta do dinheiro mesmo, né? Não! É porque eu gosto de jogar Minecraft. Entendi. Você tá no interesse do dinheiro. É porque se você tivesse dinheiro, você não tava aqui fazendo nada. Gabi, você tem que entender que se eu gostar de dinheiro, eu faria live. Eu não faço, velho. Faria, fazia? Entendi, entendi. Qualquer mega cena ganhada aí, eu aposentava na hora. E aí, meu filho? Tava lá em Bahamas. Nunca mais vocês iam escutar Iael Z. Enfim, vou lá ajudar o Denis, que eu tô já deixando o moleque fazer sozinho. Mano, o que que eu tenho que fazer? Ah, é. Ô, depois me... Conta as aventuras aí. O Denis falou que vocês fizeram várias coisas aí, mano. Vou te contar. Vou te contar. Mano, eu vou assustar Iael com os monstros, velho. Vai ser genial. Tá. É... Bloco de osso. O problema é que o roxo não tá spawnando aqui, chat. O roxo tá onde? Como é que eu sei onde tá o roxo? O roxo tá onde tá o roxo. Nos villages? Mano, que demora da porra pra sair daí de dentro. É com o bloco de osso que eu faço ou não? Mano, vamos lá. Tá. mala. Kissé. Justiça. Naosta. Ai. Ai. Ai... Ai. 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 Mas que caralho, velho Porra, mano Que lerdeza da porra, velho Ela que todo reiniciou o Minecraft, mano Pô, esse meta aí eu vou tomar, velho Puta merda, bicho Tá Como é que eu pego o bagulho? Eu vou precisar fazer o que? Já que o Denis está ajudando um pouco Eu vou precisar de uma parada Chamada create Para poder pegar o bloco E aí eu vou fazer Vou pegar uns blocos de pedra Vou fazer um bagulho basicão mesmo Só para upar o level 30, velho E aí eu vou fazer um bagulho basicão mesmo Esperando para assustar a Yaya Você só me explica rapidinho Como que faz o bagulho lá Para ele lá fazer A caixa Não faço ideia E aí E aí Salve, Gabi. Salve pro chat aí também. Salve. Ô, Gabi, eu acho que o horário já tá permitindo. Eu vou fazer só uma pergunta. No sexo, você já fez a posição 120? Se você não sabe o que é, é você fazer um 69 com a garrafa de 51 no cu. Cara, tem uma criança de 10 anos assistindo live agora, meu camarada. Tá brincando comigo, né, véi? Pô, tá brincando, véi. Ela voltando. Ela... Olha lá embaixo, voltando. Gabi, você tá aí embaixo? Alô? Minha barriga faz o mesmo barulho quando tô com o colo. Caralho, esse bicho é meu, eu consigo invocar esses bichos agora. Cara, vai se fuder, mano. Eu aqui fazendo toda uma aproximação lenta pra fazer amig... Ai, cara, que susto, meu coração. Caralho, esse bicho é teu? Aham, são meus. Eu consigo pedir pra eles... É, mano, o pessoal falando assim, ah, não sei o que, mata lá. Olha, eles ou eles vão me matar? Não, não, não vai porque seu nome tá laranja também. Eles atacam, eles meio que me... Eles meio que seguem, tá ligado? Tipo assim, eu consigo pedir pra eles me seguirem, ó. E aí, eles ficam matando tudo que vem me atacar, tá ligado? Como você conseguiu isso, hein? Na missão de boys ontem, mano. Eu tenho três desses, tá ligado? Eu consigo conjurar eles três pra poder... Eu sou tipo... Caralho, Gabi, tu tá vivendo... Solo Leven? Não. Não, não. Eu acho que não. Os melhores animes, os melhores animes. Recomendo, viu? Muito bom. Ah, é anime, Gabi? Pelo amor de... Tu é criança, Gabi. Mano, tá brinca? Ah, não, para, 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 para. E essa música sinistra é deles? É deles, é deles. Pior que é de manhã. Nem é japonês. Gabi não sabe o que fala, não, ô Dennis. Não sei o que eu falo de hoje. Mas enfim, mano. Pô, esse bagulho é legal, hein? Que isso? Você tá batendo neles? Sim, eu conjuro eles a hora que eu quiser, pô. Se eu quiser conjurar de novo infinitamente, ó. Ah! Todo mundo já sabe que você tem esse bagulho aí? Não. Isso é meio que segredo. Ah, é segredo. Mais ou menos. Eu ia falar para a gente assustar alguém. Então, mas dá para fazer isso. Porque eu também gosto disso com essa porra, velho. Então, dá para fazer essa boa, tá ligado? É. Quem que é bobinho que se assustaria com isso? Muita gente. Você, por exemplo. É, eu... É. Agora, a gente pode chegar na casa de alguém depois, tá ligado? Dois hits porque a espada ficou boa, pô. Sim, sim. O tio Gu tá acordado. Hum... Interessante, hein? Será que ele cairia muito nisso, velho? Eu tenho que pegar o outro roxo que ficou lá. Eu tenho três, pô. O outro eu não sei onde tá. Tu deixou seu roxo assim, largado? Não, calma. Aí, olha aqui, pai. Tá. Digamos que ser um spoiler. Eu boto um trilho. Beleza. Uhum. Eu boto um carrinho. Não, eu boto um montador de carrinho. E um carrinho. Aham. E uma tocha de redstone, do lado. Aí, eu colo tudo junto. Boto essa tocha de redstone e entro no bloco. Cara, essa aí eu não sabia, não. Essa aí é nova. Af, tá aí nerd. Porra, aí é foda, Denis. Aí é foda, Denis. Pô, eu achei que o tio pega o filho mais inteligente. Porra, tu é o mais pica, caralho. Não vamos fazer vergonha, não, mano. A galera tem que ficar com inveja da gente, pô. Como assim, o filho mais inteligente? É porque tem um... Tu tem irmão? Não, tem uma outra aqui. O nome dela é Gris, né? Ela, por incrível que pareça, quando ela surgiu ontem, ela foi apelidada de mamada, né? Que foi a primeira coisa que eu falava. Mamada? É, mas... Você tá bem demais, Denis. É, e aí ela virou Gris depois. Dar o nome, tá ligado? Mas aqui tu não explicou nada, não. Aqui tu não explicou nada, não. É tipo, não é igual o Denis, né? O Denis é o The Best, tá ligado? Nada contra, assim, mano. O que que tu fez? Tá, e como é que tu pegou o bloco? Com a chave? Caralho, fodeu. Puta merda. Tá, vou precisar de uma alavanca. Beleza, vou precisar de um montador de carrinho. Uma alavanca. Beleza. É só pra... Tudo bem, tudo? É, Denis, pra tu aprender. Vacilou aqui, filho. É só pra eu saber mesmo. Só pra eu saber mesmo. É que eu já tinha esquecido. Tava no progresso, filho. Ninguém precisa saber se tá ajudando o pai, entendeu? A cola eu tenho, a cola eu tenho. A cola eu tenho. Cola. Beleza. Beleza, beleza. Não, não, não tem problema não, mas ninguém viu a vitrine. Fui eu? Oh. Que isso, JB? Tá um... Uma tomada desligada. Eu acho que ele caiu. Ah, ele de novo desligou a internet pra falar que caiu. Botei, botei, caiu, caiu, caiu aqui, caiu aqui, botei, botei. Nossa, eu vi a egg, caiu, velho. Tá sem luz, né? Vai ter que fechar a live. Não, não, não. Tá funcionando, tá funcionando. Agora tá funcionando. E aí? Como estão as coisas? Trabalhando muito? É, mano. É, então, hoje eu e o Denis vamos como? Terminar esse cristo aqui? E o Denis? Cadê o Denis? Cadê o Denis? Aqui, ó, aqui, ó. Hoje eu e o Denis sumindo. O Denis indo dormir em 3, 2, 1. 2, 1 e sonecas. Ele não faria isso comigo, né, Denis? Não faria pouco. Pô, eu faria isso com você, Denis.